Tereza ficou muito abalada quando descobriu que Fernão está no Brasil e foi procurar a ajuda de Inácio. Por isso que tanto conversam? Estou a querer saber sobre o Rio de Janeiro e como é a vida lá. Minha irmã, tu podes perguntar a Vicente o que quiser saber sobre o Rio de Janeiro. Vamos voltar para aqui? Maria Vitória, Vicente pode saber tudo sobre o Rio de Janeiro. Mas foi a mim que ela veio perguntar. Hoje, Tempo de Amar.